A presidência solicita que as deputadas e os senhores deputados registrem suas presenças no terminal biométrico. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 152 do regimento interno, 132, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita que a subscrevam. A finalidade da nossa reunião é receber, discutir e votar proposições da comissão deliberar sobre desdobramentos das reuniões do Assembleia Fiscaliza, em que esta comissão participou e em audiência pública cumprir o que determina a lei de responsabilidade fiscal no que se refere à demonstração e à avaliação por parte do Poder Executivo do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o Estado referentes aos anos 2º e 3º quadrimestre de 2018 e o 1º quadrimestre de 2019. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes. Ofícios publicados no Diário do Legislativo, em 6 de junho de 2019, do senhor Evaldo Ferreira Vilela, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPMIG, encaminhando a prestação de contas dessa fundação referente ao 1º trimestre de 2019, em 7 de junho de 2019, do senhor Ebert Perkop Seabra, gerente de filial da Caixa Econômica Federal informando a rescisão do contrato de repasses número 847-191-2017, sobre a operação número 104-24-79, dígito 1, do senhor David Falcão, chefe do Departamento de Relacionamento Institucional e Assuntos Parlamentares do Banco Central do Brasil, prestando informações relativas ao requerimento número 187-2019. 3 de junho de 2019, do senhor Ebert Perkop Seabra, gerente de filial da Caixa Econômica Federal informando créditos de recursos financiados referentes aos contratos de repasses números 0264-640-00-2008, traço não dígito, firmado com a Secretaria de Esportes no âmbito do Programa Brasil Esporte de Alto Rendimento, sob a gestão do Ministério do Esporte e contratos de repasses números 839-625-2016 e 843-959-861-890-857-2018 e 857-220-2017, firmados com a Secretaria de Esportes no âmbito do Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, sob a gestão do Ministério do Esporte, do senhor Maurício Torres, presidente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando cópia do relatório de atividades desse órgão relativo ao primeiro trimestre de 2019. Portanto, essas são as comunicações. 25 de junho, tem mais uma, é de 2019, do senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Planejamento e Gestão, publicado no Diário do Legislativo em 25 de junho de 2019, encaminhando o relatório de avaliação dos programas do PPAG para o exercício de 2019. Essas são as correspondências. Matéria recebida e designação de relator. Esta presidência avoca para si a relatoria das recomendações apresentadas pelos membros desta comissão, condeno os desdobramentos da primeira reunião conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Desenvolvimento Econômico, então são essas comissões, realizada em 11 de 6 de 2019, em que o secretário de Estado de Fazenda prestou informações sobre sua gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Avoca para si também a relatoria das recomendações apresentadas pelos membros desta comissão, contendo os desdobramentos da primeira reunião conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira Orçamentária, Administração Pública e Participação Popular, realizada em 12 de 6 de 2019, em que o secretário de Estado de Planejamento e Gestão prestou informações sobre sua gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa, requerimento do deputado Dorvão Andrade, com a palavra, com a palavra, deputado Dorvão Andrade. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da Deliberação da Mesa, nº 2.705, de 2019, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda pedido de informação sobre a lista dos 100 maiores devedores de ICMS do Estado de Minas Gerais, no prazo de 10 dias. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta FFO, DCC e DEC, Assembleia Fiscaliza, realizada em 11 de 6 de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Fazenda relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019. Em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, na oportunidade, a informação foi recusada pelo secretário sob a alegação de que a Advocacia-Geral do Estado vetou a divulgação das informações por considerar que as mesmas se encontrariam sob sigilo fiscal, o que entendo não ser procedente em vista do artigo 198, parágrafo 3º, inciso 2, do Código Tributário Nacional. Sala das Comissões, 25 de julho de 2019. Deputado Dorgal Andrada, vice-líder do Bloco Liberdade e Progresso. Eu vou suspender por algum minuto para entender com o deputado Fernando Pacheco sobre algum requerimento. Nós vamos aguardar, está descendo o requerimento, para ele fazer a leitura, a gente vai pedir um pouquinho de tolerância aí dos nossos convidados, viu? Nesse minuto nós estamos reiniciando os trabalhos, estão suspensos momentaneamente os nossos trabalhos. Eu gostaria de... Eu gostaria de... Eu gostaria de... Vai ter uma orientação da... Razões de Estado... Eu gostaria de... Obrigado. 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 Eu vou pedir a ele que faça a leitura e nós vamos avaliar. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado que este o subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, no regimento interno, combinado com o artigo 9 da liberação da mesa, número 2705, de 2019, seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda o pedido de informação sobre os 100 maiores devedores de tributos do Estado, no prazo de 10 dias. Informamos que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta FFO-DCC-DEC-Assembleia Fiscalista, realizada em 11 de junho de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Fazenda relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Na oportunidade, a informação foi recusada pelo secretário sobre a alegação de que a Advocacia-Geral do Estado vetou a divulgação das informações por considerar que as mesmas se encontrariam sob sigilo fiscal, o que entendo não ser procedente em vista do artigo 198, parágrafo 3º, inciso 2, do Código Tributário Nacional, CTN. Nos termos do artigo 198, parágrafo 3º, inciso 2, CTN, este direito à privacidade é relativizado em prol do interesse público e a Fazenda Pública está autorizada a divulgar estas informações relativas à inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública. Além disso, o artigo 198, CTN, dispõe que são presumidamente fraudulentas a alienação ou oneração de bens ou renda por sujeito passivo com débito inscrito em dívida ativa, de forma que a necessidade de terceiros tomarem conhecimento de tal fato para, se assim desejarem, evitarem adquirir bens ou aceitá-los em garantia de pessoas jurídicas que se encontrem nesta situação fiscal. Sala das Comissões, 26 de junho de 2019. Deputado Dorgal Andrada. Em votação, requerimento, seus deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora nós temos aqui um requerimento do deputado Fernando Pacheco, eu peço a ele que faça a leitura. Bom dia, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Elitarkin e demais deputados presentes. Requerimento em comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, do regimento interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa número 2.705, de 2019, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento, pedido de informações, levando-se em consideração o texto apresentado no projeto de lei da LDO de 2020, pergunto qual o grau de priorização do governo para concluir obras já iniciadas, como o caso da estrada do contorno localizado na cidade de Cataguases, que conecta diversos outros municípios da zona da mata. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da reunião com a Secretaria de Planejamento, Assembleia Fiscaliza, realizado em 11 de 6 de 2019, que teve, por finalidade, a prestação de informação sobre a gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, Sala das Comissões, 26 de junho de 2019. Deputado Fernando Pacheco. Em votação, requerimento. Srs. deputados e deputados, que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Tem mais? Não, tem mais um requerimento. Ah, não, esse não é o dele. Agora eu passo a presidência ao deputado Fernando Pacheco para a apresentação, que eu vou apresentar dois requerimentos aqui, em nome da comissão, e depois os deputados acharem aqui. Com a palavra o deputado Elita Arquino. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão, no caso do doutor Fernando Pacheco, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 9 do regimento interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa, número 2.705 de 2019, seja encaminhado o pedido de providência à bancada mineira, isso é importante, no Congresso Nacional, para que a bancada mineira, para que uns esforços com os demais parlamentares dos estados exportadores na busca da regulamentação legislativa das perdas de receitas de ICMS, decorrentes da exoneração instituída pela lei Candir. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunto das comissões de fiscalização financeira e orçamentária, defesa do consumidor, do contribuinte, e da Comissão de Desenvolvimento Econômico. A Assembleia fiscaliza, realizada em 12 de 6 de 2019, que tem por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria do Estado, Planejamento e Gestão, CEPLAG, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Eu queria aqui apenas fazer uma pequena digressão depois de lido. Não é fundamentação, mas nós tivemos a reunião ontem do lançamento do livro, que teve a participação do nosso deputado Sáfio Sousa Cruz, e também do Procurador-Geral do Estado, que isso reforça esse pedido, que é da AGE, também, e professor de Direito, no caso, da UFMG, e mais outros professores que estão insistindo que a bancada federal possa colocar ou fazer pressão para votar o mérito no Congresso Nacional. Parou lá, no Congresso Nacional, porque isso já foi avaliado, já foi votado no Supremo Tribunal Federal, e foi 11 a 0 a favor dessa medida de fazer um acerto do pagamento da lei Candir. que ela não teve comando para pagar o que deve. Então, é um esforço de todos os mineiros, onde nós estamos também aqui apenas reforçando do ponto de vista do Poder Legislativo de Minas, e a gente nota que a bancada federal, não estamos, assim, vamos dizer, fazendo avaliação prévia ou preliminar, sem... nós achamos que ela precisa participar mais disso, porque lá é que vota, e nós temos que fazer com que Minas Gerais tenha espaço, porque, na verdade, sequestraram esse dinheiro de Minas Gerais, e minério em Minas é o maior, ou talvez, junto com o Pará, e todos os estados estão querendo esse acerto. E o governo, às vezes, não está achando meios, porque está faltando, na minha opinião, está faltando providências no Congresso Nacional. Esse, como o Vigílio chegou agora, e nós tivemos um equívoco aqui, porque liberaram, nós liberamos o pessoal do governo aqui, nessa audiência que haveria, mas tínhamos um requerimento para votar, então, eu queria até mandar te avisar. Aqui é um requerimento, você esteve presente ontem lá, no lançamento do livro, e sabe, dá intenção lá, o doutor Onó fez um discurso bastante esclarecedor, muito mais, nós temos que passar por cima dos abismos que construíram em Minas Gerais para promover o nosso desenvolvimento e a exploração do minério. E está parado no Congresso Nacional, você viu lá, como é que foi, está parado, o mérito, praticamente, a votação do parcelado, de um jeito de pagar a dívida da lei Candido. Parece que ficou tão distante, todo mundo foi desanimando, agora está recorrentemente reanimando aí, formando, vamos dizer assim, convocando as forças políticas e de todos os três poderes para ver se isso resolve. Então, nós estamos fazendo em nome da comissão esse requerimento aqui. Gostaria que a senhora se desse uma olhada. é de suma importância, a gente sabe o quanto Minas está no vermelho e não estaria se tivesse esse benefício que foi exposto, foi declamado e não foi executado. E não atende só a Minas Gerais também, não, outros estados são beneficiados. Pará. O extrativismo mineral tem esse peso de degradação, de também causar consequências como nós estamos sofrendo, assim, recentemente, vários episódios e nada mais justo de que ter uma estrutura que possa dar alternativas de minimizar ou mitigar um pouco esse dano ao meio ambiente e esse dano ao ser humano quando ocorrem as catástrofes ou crimes ou acidentes que envolvam o extrativismo mineral. Então, é muito importante a obra do deputado Sávio, foi muito bacana também levantar isso, isso não pode ser esquecido, temos que lutar para implantar o que foi declarado de ser, de fazer e não foi feito. Então, esse requerimento, como tantos outros de Vossa Excelência, é de suma importância, eu parabenizo pela iniciativa e nós todos temos que fechar, fechar uma mobilização intensa para Minas Gerais e lá em Brasília e se fazer ou se colocar numa condição de ser ouvida, porque 20% da nossa economia, em tese, vem do extrativismo mineral. Então, parabenizo por essa importância que nós estamos para ter prejuízos em função do que vem acontecendo. Muito obrigado. Volta a palavra. Muito obrigado. Nós vamos passar agora a palavra ao vice-presidente, nosso querido Virgílio. Eu... Não, agora ele... Ele tem que concluir o ato, ele estava na presidência, o próximo que vai ser... Então, também. Eu passo a palavra para o deputado Virgílio Guimarães, que gostaria de fazer uso da palavra. A respeito... Parece que eu teria que presidir a votação desse requerimento. Vamos fazer a votação. Eu faço a votação. No uso da palavra, eu até, pelo tema, eu vou fazer a questão de fazer uma declaração de voto. Vou votar a favor. Sim. E vou dizer por que que eu voto a favor. Eu... Você vai colocar em votação. Eu posso a presidência, o vice-presidente Virgílio... Muito obrigado. Quando... Ele não estava aqui na hora que eu iniciei. Desculpe. Aí eu passo a palavra e a presidência para o deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, novo deputado. Eu queria colocar em votação, em votação o requerimento dos senhores deputados e deputadas que permanecerem, que eu aprovo e permaneçam nos lugares. Aprovado. Devolvo a presidência e já de imediato requer... Você quer fazer declaração de voto. Fazer declaração de voto. aqui na comissão vários conhecem meu ponto de vista a respeito das chamadas perdas da lei Candir. Muitos conhecem, outros talvez não. Eu acho que esse lançamento que teve do livro é um lançamento muito importante. Ele tem ali todos os documentos, ele tem um pequeno lápis, ele não traz a lei Candir, ele não tem a lei Candir no livro e não traz também o dispositivo constitucional que substituiu a lei Candir. Então, por isso mesmo, eu recomendo o livro que ele funcionou um pouco como bandeira, como um brado de Minas, assim, o lançamento do livro, mas ele também tem uma segunda utilidade que não é sem importância, que é ser um material de estudo, de leitura e de compreensão do que que é o mecanismo, o que que é a lei Candir. Isso também é um aspecto sumamente importante. A lei, tudo está lá no livro, tudo, todas as conclusões que tecnicamente se tira estão lá no livro, exceção feita, etc. Sobretudo, coisas que se falam muito, que houve uma decisão do Supremo a respeito de pagamentos atrasados. Tem que chegar lá e ler. O acordo está lá, está escrito em português. É pegar e ler, porque o sinal o voto é pequeno. Ele tem, ele determina isso que está aqui. Determina, o que que diz a decisão do Supremo? Ele, ele, ele não manda pagar nada, não manda pegar atrasado coisa nenhuma. Está escrito, só para se pegar o livro aí, nós vamos ler, ele pequenininho. Ele diz o seguinte, que ele considera que há uma inadimplência por omissão do Congresso Nacional para regulamentar o que está não na Lei Crandia. A Lei Crandia, no que se refere à desoneração da exportação, ela não existe há 16 anos. Há 16. A Lei Crandia não trata desse assunto. Quem, de dezembro de 2003, quem revogar a Lei Crandia, que, aliás, muitas pessoas, eu vi. Eu fui num debate que eu não quis participar, pelo excesso de faixas e pessoas, revogação já, se revogar a Lei Crandia, que é a lei geral, a lei complementar que regula a totalidade do ICMS, provoca um caos nos estados, em Minas Gerais, idem, e não consegue revogar o que se pretende. A desoneração das exportações não é mais assunto da Lei Crandia. Não é mais. Então, tem algumas coisas que precisa de compreender. A Constituição, o constituinte derivado, que foi quem fez a PEC 42, que deu origem à nova regulamentação, ela é claríssima, tem os critérios da Lei Complementar que lá estão. Nós temos o parecer do doutor Onofre e da doutora Misabel, que está no livro. O que é que diz o parecer? Tem que ir lá e ler. O que é que diz o parecer? É de grande utilidade a leitura e o estudo daquilo que está publicado no livro. Brandir o livro é importante, mas ler o livro também é muito importante. Ler o livro é importante. Então, eu acredito que a regulamentação do que diz o dispositivo constitucional, não fez. E, aliás, o doutor Onofre, com muita oportunidade, ele critica duramente os projetos que estão lá, por serem claramente inconstitucionais. Eles não têm nenhum nexo, pelo menos os que eu vi, não têm nenhum, nenhum nexo com o que a Constituição diz que tem que ser os elementos que vão constar no, 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 nisso aí. Então, eu acho que o Congresso, nós deveríamos orientar o Congresso Nacional para regulamentar o que diz a Constituição, não é a Lei Candir, não, o que diz a Constituição brasileira. A Lei Candir não toca mais nesse assunto. E, no que se refere às perdas, seria bom também, a Assembleia teve uma comissão que estudou esse assunto e a Assembleia, ela não apurou as dívidas. O que teria sido pretensamente essa dívida? Ela pegou o que o Confasso reivindica. É bom dizer, para encerrar, que a reivindicação é uma coisa, dívida é outra. Existe uma reivindicação. Confasso, o secretário de Fazenda, faz eles muito bem reivindicar. Agora, dívida tem que ser com base em alguma lei, em algum cálculo, em alguma memória de cálculo, ter um fundamento qualquer, que eu nunca encontrei em lugar nenhum. então, eu concordo plenamente com a ideia de buscar a regulamentação, segundo diz o parecer que está lá, que foi dado ao governo do Estado, que todo mundo badala, e eu também, mas ele diz que o dia que tiver a lei que regulamenta, se ela oferecer mais do que foi dado nos últimos anos, aí sim, haveria um ressarcimento aí para trás. Hoje, o que a Constituição manda é que os créditos, os créditos que os Estados terão que honrar, os créditos de ICMS, que o Estado terão que honrar com os exportadores que absorverão esses créditos, esses créditos, sim, eles têm que ser cobertos para o cálculo que está lá na Constituição, que eu não vou repetir aqui, mas ele é muito claro, o Estado para fazer direito isso, tem que ser o Estado que absorve créditos, eu desconheço qual o Estado que está absorvendo os créditos, eu desconheço, eu não sei, o pessoal do secretário não está aqui, eu quero crer que nem Minas, nem Pará fazem isso, também passar a gravar as exportações de café, de soja, ninguém aqui, se for para regulatório, para isso existe o imposto de exportação, se for para compensar o que o Estado vai gastar absorvendo os créditos exportadores, está lá na Constituição qual é o caminho, portanto, eu tinha uma dúvida, viu, presidente, assim eu encerro, eu tinha uma dúvida se eu ia fazer um requerimento feito esse, e assim, louvo, e assim, declaro meu voto porque eu sou favorável, porque do contrário, eu ia também me dedicar a escrever sobre assuntos, não vou nem dizer aqui, assuntos de coisas que existem mais na vontade do que na realidade, falo aqui, eu conheço bem o tema, isso deu ao longo dos anos, dos anos, o que a Constituição trata foi aprovado junto com o desembarque origem e destino, que o Senado não aprovou, mas fazia parte da mesma emenda constitucional, portanto, tem uma lógica, um nexo com aquilo que tem que ser feito, portanto, acho que Minas fará muito bem, nós da Assembleia muito bem, sentarmos nessa luta, pode até reivindicar alguma coisa, mas sobretudo reivindicar que se cumpra a decisão do Supremo, que se regulamente a Constituição nos termos que manda a Constituição e que se trate de buscar, eu creio que alguma coisa agora, gravando o Niobe, o Mineiro de Ferro, talvez através de um convênio com o governo federal, pode ser feito imediatamente, e Minas buscando recursos com essa nova modalidade de gravar a exportação que pode ser gravada nesse momento pelo nível que está no mercado internacional, pode, suporta, cabe, eu acho que daria algum recurso, não os recursos mirabolantes que algumas pessoas imaginam, mas aquilo que faria parte de uma maneira consistente, sólida, para buscar o equilíbrio fiscal, que nós vamos ter de um jeito ou do outro discutir aqui nessa casa. Portanto, votei a favor do requerimento, mesmo muito sabendo que sou um, até porque nem todos sabem disso, mas eu sou não só o relator como a emenda que está lá, a emenda de relator, eu sou autor da emenda que está na Constituição, lá foi eu que escrevi como autor da emenda que foi aprovada sem nenhuma modificação, e o que está lá é correto, se alguém quiser fazer uma discussão sobre isso, estou aqui disponível, não é por ser autor, não, depois quem entra na Constituição não tem autor, pode ter que GESES, alguém quiser estudar isso, que fique, mas o que está lá é o correto, tecnicamente é o correto, o imposto de exportação é o caminho para isso, e para o Estado se pegar e poder cumprir corretamente a sua obrigação de absorver os créditos, para isso a Constituição diz com clareza quais são os elementos centrais que deve cuidar a lei que nós estamos reclamando aqui, portanto, parabéns, presidente, até porque me causa um certo desagrado assim, porque me sinto um pouco gauche na discussão aqui na Assembleia, mas, já que está aprovado, participo e parabenizo pela apresentação, pela aprovação desse requerimento tão oportuno. Eu gostaria, já colocou, tem votação outro, mas, agora é comigo, aí meu também, mas antes eu gostaria de fazer também uma declaração de voto, lógico que eu votei a favor, mas fazer umas considerações aqui, o seguinte, o momento, é um momento de crise e Minas está difícil de buscar soluções da dívida de Minas com a União. O que que acontece? Dá para chegar na casa, segundo informações, isso já preocupa todos nós, o regime de recuperação fiscal, o projeto de lei. E ele parece que está totalmente instruído numa lei complementar que vem privatizações por aí, mais ou menos, em massa. E isso, não sei se será tão bom, ou não, então a nossa preocupação é a seguinte, talvez tenha uma solução, como você disse no Congresso Nacional, discutir isso, regulamentar esse pagamento de créditos, que não tem, que a lei Candir só absorveu, mas depois não providenciou o pagamento, não tem essa proposta lá. Então, quem sabe uma coisa mista, sei lá como, com esse regime de recuperação fiscal, aliado a outra providência, quer dizer, está faltando, talvez, mais diálogo com o conjunto dos deputados federais, junto com os estaduais, com o governo, eu acho que está faltando essa providência. Ontem, foi dado um pontapé inicial, assim, chamando a atenção esse livro, que até não trouxe os detalhes, etc., de como o nosso Virgílio está comentando, isso é muito importante, porque não está tudo no livro, mas o que precisa são ações políticas no momento, são ações políticas para resolver esse problema. Então, a nossa preocupação é em torno disso reforçar, até que tenha uma solução, que eu tenho certeza que nós estamos todos no mesmo barco, junto com o governador, a bancada federal, estadual, houve a presença também, e foi declarado bastante claro, pelo nosso presidente do Tribunal de Justiça, que o judiciário estaria junto também. Então, isso é importante. Então, muito obrigado. Vamos passar a segunda, segundo requerimento aqui. Tem um outro requerimento, que é esse? Eu vou passar para o nosso presidente Virgílio. Muito obrigado. Antes de devolver a presidência, passo a ler o requerimento para apresentar o seu entido, o senhor presidente da Comissão de Fiscalização e Financeira e Sementária, o deputado que esse subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa número 2705, de 2019, seja encomendado ao secretário de Estado fazendo pedido de informação sobre as medidas implementadas e as que se pretende implementar no Estado no tocando de simplificação tributária. eventuais propostas ou relatórios parciais que já tinham sido produzidos no que se feria o grupo de trabalho de obrigações acessórias instituídas por meio do decreto número 181 de 27 de fevereiro de 2019, eventuais propostas para efetivação da Justiça Fiscal, medida de autorregularização, considerando-se o objetivo de auxiliar o contribuinte antes de aplicar eventual sanção à correlação da nota fiscal consumidora eletrônica com a expectativa de incremento na arrecadação e correlação com a criação da nota fiscal mineira. Ainda sobre a nota fiscal mineira, se a intenção é criar um modelo semelhante ao programa criado pelo Estado de São Paulo e se há estudos sobre a legislação paulista e seu impacto no econômico financeiro nos cofres daquele Estado, desde a sua criação até os dias atuais, abordando, para tanto, aspectos relativos à redução de índice de negação fiscal, impactos positivos e negativos da medida para as finanças estaduais. Em relação à guerra fiscal, conforme esplanado em reunião pelo secretário, há exemplos de setores como automotivo de aviação, do comércio eletrônico, entre outros, os benefícios concedidos pelos demais Estados da região sudeste que podem impactar Minas Gerais e as correspondentes medidas que vêm sendo efetuadas para mitigar tais efeitos, considerando, para tanto, as possibilidades de cola regional prevista pela Lei Complementar Federal, nº 160 de 2017 e abordando especificamente os Estados e os setores econômicos envolvidos, bem como as medidas tomadas ou a serem implementadas sobre essa questão. Ainda no tocante à guerra fiscal e a citada Lei Complementar Federal, nº 160 de 2017, os benefícios depositados pelo Estado do Conselho Nacional de Política Fazendária, com a FAZ, conforme esplanado pelo secretário, com a expressão benefícios confasados. Por oportuno, informamos que esse requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamento da Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Desenvolvimento Econômico Assembleia Fiscaliza, realizada em 11 de 6 de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado da Fazenda relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Assina o deputado requerente em nome de todas as comissões e se vocês tiverem acordo em cumprimento se você já votou baixo se você quiser votar em cumprimento é bom ser corrompido valeu entendi perfeitamente aqui, presidente quer dizer, evidentemente que aqui se arguia o governo as elaborações sem prejuízo de muitos desses aspectos a Assembleia como aliás foi dito aqui na ocasião foi dito aliás na entrevista do governador que vi também transmitido pela Assembleia e publicado nos jornais de hoje lá na cidade administrativa uma entrevista coletiva conjunta com o presidente Agostinho Patruso aqui a Assembleia também pode ter iniciativas a respeito desses temas acredito que até uma vez passado o recesso valia a pena alguma coisa nesse sentido então muito bem elaborado da minha parte e pergunto se alguém gostaria de se manifestar antes da votação presidente em votação senhor senhora deputada e senhores deputados que o aprovo permaneça em seus lugares aprovado devolvo a presidência ao nobre deputado Elita Esclareço que aos presentes que o relatório os relatórios serão anexados ao relatório do presidente da reunião da Assembleia fiscaliza do presidente da reunião do Assembleia fiscaliza que por sua vez será encaminhado à mesa da Assembleia indago aos parlamentares se tem alguma consideração a fazer mas quero também dizer que a presidência nos termos da deliberação 2.705 considera os relatórios aprovados os nossos relatórios que são dois que vai para essa Assembleia fiscaliza e queria aqui apenas agradecer os convidados que esperaram após a suspensão da reunião os convidados do governo nessa reunião de prestação de conta mas não foi possível devido a votação em plenário e nós dialogamos e eles aceitaram as nossas justificativas e pediram para que pudesse ser liberado porque tem muito trabalho a ser feito lá nas secretarias do governo e nós concordamos e oportunamente as virão conforme o tempo aqui que for possível a gente marcar a nova reunião e o presidente da Assembleia Agostinho Patrus comunica que pela manhã houve votação importante em plenário e por esse motivo se justifica a ausência de deputados nessa audiência pública porque estavam todos no plenário e nós também fomos chamados para ir no plenário por isso houve a dispensa de acordo bilateral dos funcionários dos secretários ou seus representantes se retiraram e eu indago aos senhores deputados querem fazer alguma consideração a mais se não cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentares dos convidados que já foram também nós já agradecemos e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerramos